A arte é sempre política, até porque os artistas estão sempre na lista dos primeiros a serem afetados pela política, para bem e para mal. São os primeiros, principalmente num país como o Brasil, a serem desvalorizados, principalmente os artistas pequenos. Então eu acho que é muito estranho para mim ver artistas que não se posicionam, nem que seja minimamente, porque eu entendo que nem todo mundo tem conhecimento ou entende, mas eu acho que é muito difícil você não deixar lado a lado política e arte, porque são coisas que são muito afetadas uma pela outra. Eu, como pessoa, além de tudo, não só como artista, mas como artista LGBTQIA+, eu tenho essa responsabilidade, eu acho, e mesmo que eu não tivesse, eu gostaria de carregar isso comigo, porque é muito importante para mim. Eu fui muito ajudada por artistas LGBTQIA+, na minha vida, poder ser uma dessas pessoas, para pessoas que também estão tentando se empinder e também estão passando por um momento difícil, é extremamente importante para mim.